Olhos de criança feito um animal no cio Desperteza no olhar, singelo gesto Saindo pela rua um dia quase escapulou No meio da rua ficou, olhando os prédios Animal é quase gente Não tem culpa de nascer, sem o livre pensar Só sabe enterrar seus ossos, seus ossos O cachorro vem sorrindo assim, não precisa se assustar Ele faz quase guarde de mim, também pode brincar Animal é quase gente Não tem culpa de nascer, sem o livre pensar Só sabe enterrar seus ossos, seus ossos Não tem culpa de nascer, sem o livre pensar Animal é quase gente Animal é quase gente Não tem culpa de nascer, sem o livre pensar Só sabe enterrar seus ossos, seus ossos Animal é quase gente Animal é quase gente Seja errada, 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 seja er